Ei, psiu! Popozão! Ei, psiu! Popozuda! Ei, psiu! Popozão! Ei, psiu! Popozuda! Ei, dance! Dance! Ei, psiu! Popozuda! Dance! Ei, psiu! Popozuda! Dance! Popozuda! 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 Dance! Popozuda! Ei, psiu! Popozuda! Ei, psiu! Dance! Popozuda! Popozuda! Opozuda 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 Popozuda, Popozuda, dance Popozão, Popozão, Popozão Geral tá babando, a Popozuda tá dançando Geral tá babando, a Popozuda tá dançando Então tá, então tá, então tá maneiro Todo mundo aqui vai dançando Queira o tchá babando, a Popozuda tá dançando Queira o tchá babando, a Popozuda tá dançando Queira eu tá babando a bofôzuda, tá dançando Tá pensando, pensando, tá pensando Queira eu tá babando, a popozuda tá dançando Tão tá maneiro, tão tá maneiro Todo mundo aqui vai dançar Tão tá maneiro 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 Uma vez flamengo Uma vez flamengo Sempre flamengo Uma vez flamengo Sempre flamengo Uma vez flamengo Sempre flamengo Flamengo Uma vez 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 flamengo Sempre flamengo Uma vez flamengo Uma vez flamengo Sempre flamengo Uma vez 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 flamengo Flamengo Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez Flamengo Sempre Flamengo 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pai Popozuda Pai Popozuda Pai Popozuda Pai Popozuda Só tem Popozão Só tem Popozuda Só tem papazê Só tem papazô Olha popô Zudaê Olha popô Zudaê Olha popô Zudaê Olha popô Zudaê Vai pra poposar Ô, tu tá bozão, hein Vai pra poposar Esse lábio é poposar Vai pra poposar Ó, tu tá bozão, hein Só tem poposão Só tem popos Só tem popos Só tem popos Só tem popos Olha pro poço da E 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 Vai, popozuda! 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 Sem simpatia Sem neurose Abatidinha, bate Abatidinha, bate Abatidinha, bate Abatidinha, bate Sem simpatia Sem neurose Abatidinha, bate Abatidinha, bate Abatidinha, bate Sem simpatia Sem neurose Sem neurose Sem neurose Sem neurose Abatidinha, bate Sem simpatia Abatidinha, bate Abatidinha, bate Abatidinha, bate Sem neurose Sem neurose Sem simpatia Abatidinha, bate 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 Pézinho pra frente Pézinho pra frente Pézinho pra trás Para Toca aí Para Toca aí Pézinho pra frente Pézinho pra trás Pézinho pra frente Pézinho pra trás Pézinho pra frente Pézinho pra trás Para Toca aí Para, toca aí Para, toca aí Ei! 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 Popozuda! Tem, popozuda, tem O baile virou um areio Tem, popozuda, tem É! Tem, popozuda, tem O baile virou um areio Tem, popozuda, tem Quero ouvir Tem, popozuda, no baile inteiro Fim de semana eu vou dançar Que eu sou funkeiro Que maravilha é te ver dançar Vem, popozuda, vem mexendo devagar Vem produzida e toda cheirosa Essa morena com certeza é gostosa Tem um corpinho Bem sensual Bem sensual Tem, popozuda, vem mexendo devagar Vem produzida e toda cheirosa Essa morena com certeza é gostosa Tem um corpinho bem sensual Quando ela mexe Quando ela mexe todo mundo passa mal Tem, popozuda, tem O baile virou um areio Tem, popozuda, tem Popozuda, tem Tem, popozuda, tem O baile virou um areio Tem, popozuda, tem Tem, popozuda, tem O baile virou um areio Tem, popozuda, tem O baile virou um areio Tem, popozuda, tem Tem, popozuda, tem Tem, popozuda, tem Tem, popozuda, tem Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Por favor BuChiaZinha BuChiaGeo BuChiaGeo O que fica? O que fica? O que fica? ae com ae com ae com ae cabro Se inscreva no canal. Tchau, tchau cansado Seu Caçador Boutilha Z possui Aaaaaah 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 Olha só, olha só, olha só, olha só 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 Obrigado.